Fala aí galera, tudo tranquilo, tudo na paz, eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola Aquele que não te enrola, trazendo mais um YTPBR aqui pra gente reagir YTPBR, meu malvado fumado, o filme lá do canal do Mr. Gold Poop Provavelmente aí um mix, um compilado dos meu malvado fumado Eu assisti, acho que logo no começo, mas com certeza como é o Mr. Gold Poop É vídeo de qualidade, e também vocês me pediram muito nos comentários, por isso eu resolvi trazer Além disso, eu tenho quase certeza, conhecendo o Mr. Gold Poop Que não deve ser só o compilado que ele colou Com certeza deve ter uma edição a mais aí, porque você sabe que o cara tem qualidade realmente Então vamos lá, já sabe, se inscreve, ativa as notificações Essa semana teve muita indicação de vocês e também vai ter, tá bom? Então você precisa estar inscrito, porque quem sabe a próxima indicação vai ser a sua Vai ser o seu vídeo que eu vou trazer aqui, o vídeo que você indicou Pode ser o próximo vídeo que eu vou trazer aqui, a sua indicação Então é muito importante você colocar nos comentários o vídeo que você quer que eu traga Pra gente reagir juntos aqui, eu e você, tá bom? Então vamos lá Vou colocar aqui o meu fone pra gente começar Um pouco comprido, isso é muito bom Doze minutos, tá ótimo Vou colocar o meu fone, então vamos lá Não cortei meu cabelo, meu cabelo tá muito feio, né, cara? Eu vou cortar essa semana Eu não tive tempo Então vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui Epa, mexe na câmera, caramba Que esguilo Mexe na câmera, que droga Olha o Bolsonaro aqui Se fuder a tuna tem um Bolsonaro O presidente tá com a tuna, porra Chupa, rato Agora sim, então vamos lá Em 3, 2, 1 E foi Meu malvado Fumado Esta noite no Egito Foi descoberto que a grande perroca de Gizé foi roubada E substituída por um cu inflável O cu se espalhou pelo mundo E a população tenta proteger seus tão amados pontos turísticos Todos se perguntam que filha da porra seria o responsável por esse cri Eu tô parando, porra Vão embora, eu tô no Ah, tá? Tá bom Tchau, mensagem gravada Vem logo, vem logo Putz Eu sei como está se sentindo Eu também estou sentindo Eu, mas... Ah... Pra mim... Você sempre será... Você... O quê? O que foi que era do céu? Não se fala de outra coisa Alguém roubou o cu Estão dizendo que o sujeito Eu culpo os outros vilões Rê Nós teremos condições de praticar o incrível e verdadeiro crime do sexo. Nós vamos dar a bunda. Urfanato da senhorita Piru Reto. Oi senhorita Piru Reto. Nossa. Oi. Somos as garotas do urfanato da senhorita Piru Reto. Não quero saber. Por favor. Por favor. Estamos fudendo assim. Podemos ter um fud... Tenho uma ideia. A senhora é o nho-nho. E eu tenho cara nho-nho. Tu rosto é como um cobranco. O senhorita Piru Reto aí. Enfim. Podemos... Fudendo. Sou tão emocionado. Por favor. Meninas, eu quero sentar no chogru. Dá um cobranco lá. Ele vai atravessar. Fude. Eu quero sentar no chogru. E ele é... Quem vem? Quê? Quemzinho? Putz. Putz. Olha que cheio. Meu unicórnio. Tem que consertar ele. Cala, amor. Eu sou Duda Oi meninas, sejam bem-vindas novamente a Fortamente do Voodoo Trouxeram o biscoitinho pra mim? A dublagem desse cara tá perfeita, mano Na moral Carregando, robôs biscoitos versão 1.7.1 Eu não gosto do Márcio Smelly, mas a dublagem dele Carrega, porra Sensacional Olha, senhorita Hattie, o que você tá fazendo aqui? Eu vivo com você Senhorita P.O.R.E. Ao infinitio Caralho Cilindro Cilindro O que? Não, não foi eu não O senhor tem que vir comigo Dá um cura aí, ó Cilindro Fugito Ou até Darabunda Eu lembro Ou até Darabunda Isso sim é com a gente Em primeiro lugar, não tem provas que eu fiz isso Em segundo Depois que eu fiz isso, eu tenho de volta Muito viado É dar uma dica Em vez de dar pra as pessoas e sequestrá-las Não acha que seria mais simples mamá-las? Bom dia, meninas Eu quero fazer um anúncio Com que será verdade você se parece? Sua mãe de sua mãe Agora vou fazer um anúncio Eu só quero Nossa, sério? Não Não, não Conhece ele? Não Caralho, fudeu Primeiro suspeito Rosinha, sozinha Buenos dias, meus amigos Eu sou o O O Eduardo É verdade Dono do restaurante Bistos daqui do shopping Bistos Ela beija meus dodós Ela beija meus dodós Mamãe gosta muito de matar a gente Te mamamos mamãe Que isso? O que é que está ouvindo? Bora, caralho Ah, porra é Muito bem, mamãe Você já era Espera Oh, grande cão de guarda Funciona Fala, fala Lou Credo Moça gostosa Achei você Ah, aqui estão Lucy, estas são minhas meninas Ogra-di-di-h Meninas, Lucy Lucy, meninas Vai tomar no cu Você vai casar com a Lucy? Não, ela só trabalha comigo Mas vocês se amam Se amam, se amam Cala a boca, Valuz Olha o gordo Até que foi legal É, por incrível que pareça Não Ah, guru Quer saber o que eu acho? Eu não gosto de homem careca Toma Quero te dar uma coisa O seu peru de choque É só uma lembrancinha Tchau 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 Doutor, já está na hora de mostrar para o Guru o que estamos trabalhando. Epa, não, tempa aí, vou passar mal, vou morrer. Ilúmide! A maioria das minhas alunas, eu saio daqui de Paulo, são duzentas alunas. Gostosa, tem duzentas alunas e muito poucas delas conseguem dar anos. Que isso, velho? Olha lá, olha o saco do meu, olha lá, olha lá, ai meu Deus do céu. Vai, irmão, olha que cuzão gostoso. Quer saber, Clive? Você f***. Eu sou um robô, boy. Música de assalto. Lá vai. Aquela buceta. Ai, meu cacete. Ai, que que é isso? Que bucete foda é essa? Foi falso, desculpa. Meu dente é branco, mas meu rito é brito. Edna, oi, está bonitona hoje. Está uma, uma... Vai tomar nozão, ficar pendurado naquele pincão de chiclete. Eu ainda nem tive tempo de tomar cachaça esta semana. Depois do café da manhã reforçar... Quero saber, eu não vou mais queimar a rosca e ainda tem mais. Da próxima vez que eu encontrar com o Brett, eu vou sarrar na boca. Está ridícula dele. É com grande pesar, eu ganhei seus bundão. Não pode ser isso. A nova via da volta está vindo diretamente do cabaré. E girar a pó agora. Ela é a talentosa e super gostosa senhorita vaga bunda. Vamos ao que interessa. Qual de vocês é o mané do agente gru? Pega meu pauzinho aqui. Que isso? Agora não dá. Sim, senhor. Senhora. Senhor. Como pôde deixar Tão-me-brette escapar? Sim, ele pode ter escapado. Meu chapa, tu é chato pra ver ela. Mas, ele não pegou meu pauzinho assim. Ah, interessante. Tá demitido! Olha, se demitir ele, vai ter que me demitir também. Kuzuma. E você não vai fazer isso. Temos que contar pras meninas. Você conta. Não. Abre essa merda! Não. Ai, caraca. Deu uma calmada que eu tava pra morrer. Abre, porra! Abre, porra! Pica, 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 pica! Ei! Jujubinha com macaco Hoje, Lucy e eu Fomos tomar cachaca Não, velho Foram fugidos Ah, não, 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 não Sim Ah, por que não jogam porno online? É o que o pai da Kate faz Ah, tá, eu garanto que vamos avaliar essa opção Uma boa sugestão Ai, você tá com bafo de xerê Donde é esse áudio? Nou, tô me ligando Sim Pra, 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 acho que vocês não entenderam Não, 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 não Cala a boca Ah, pinho, flacomker Olha, sei que não tem sido fácil Mas a nossa vida dec Maker Já acabou Ah, Lucas Pinyho Pinyho Mas vou lá, não tô... Ô Gru! Quê? Não, não foi eu não! Por que que você tá aqui embaixo? Epa! Cara, é bom pra cacete! Bom demais! Tá doendo isso aqui, meu cara! Acho que eu ri tanto! Tá doendo minha garganta, na moral! Bom pra cacete! Valeu a pena! A gente assistiu esse YTPBR! Algumas partes eu lembrava, mas outras não! Cara, não importa, porque tem coisas que a gente já viu e vê de novo! Por exemplo, Dementes do Ionelli, eu já vi umas 300 vezes! E todas as vezes que eu vejo, eu acho graça de novo! Então, mais um Poop excelente aí! Por mais que, por modéstia do Mr. Gold Poop, ele disse Não, vou só juntar uns vídeos aí, fazer um filme! Cara, tá bom demais! Sensacional a edição! Show de bola! Muito obrigado a você que assistiu! Vai lá no canal também do Mr. Gold Poop! Diz que você veio aqui pelo canal, se você tá vendo aqui por mim! Mas comenta lá também que você gostou da reação aí! Pra que o pessoal conheça mais aqui o nosso canal, tá bom? Um beijo no cérebro, um abraço forte por trás e até daqui a pouco! Piu!